A CIDADE NO BRASIL Mas quem é esta pessoa que precisa falar comigo? Quem é? É um sacerdote jovem que está esperando. Ele veio de muito longe. A ele não podemos dizer não. Como se chama? Carol Voitila. Vem, meu irmão. Vamos rezar juntos. Rezamos juntos toda a noite. E ainda hoje eu rezo por ele. Um dia se tornará Papa. Um grande Papa. Lembre-se disso.